Minhas bonecas e meus bonecos queridos, todos vocês, vocês sabem, sempre são bem-vindos e hoje mais uma vez aqui é o canal Bonecópolis. E aí, tá tudo bem com vocês por aí? Espero que sim. Eu tô gravando aqui é fim de semana, mas tô aqui fazendo umas coisas importantes. Pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo reflexivo. Acho que eu tô fazendo muito vídeo reflexivo esses tempos, né? Mas esse eu vou precisar fazer porque é uma situação que vem acontecendo há alguns anos e diz respeito a brigar por seus direitos. E quando você não faz isso, você dá margem pra que as pessoas cometam um erro. Peguei uma situação, é ontem, chegou no meu conhecimento e fui pesquisar a respeito e eu achava que era bom falar sobre isso. Que é a questão da qualidade dos bonecos da NECA Toys. No geral, eu poucas vezes participo dos grupos de WhatsApp das discussões referentes à qualidade dos bonecos em geral, né? Mas eu vejo que tem muitos, muitos questionamentos e tal. É bacana que a galera comenta muito sobre isso e eu vou falar um pouco sobre isso mais à frente. Um desses amigos, que inclusive comenta aqui nos vídeos do canal, mandou uma mensagem lá no Instagram pra mim, perguntando da qualidade dos bonecos da NECA. Esse meu amigo Wellington, ele comprou uma figura do Pacito Queim, ela apresentou um problema que quebrou quando saiu da caixa. E o irmão dele foi pesquisar e ele foi descobrindo questões envolvendo a NECA que eu vou falar aqui ao longo do vídeo. Ele me enviou um link e antes dele enviar eu já tava olhando umas coisas e tal. E eu percebi que é uma situação complicada de se ver. Quer dizer, não é complicada. Talvez a palavra não seja complicada. A palavra talvez seja... Bizarro! Vale dar uma... Maoi! Vale dar uma pequena pincelada no como surgiu a NECA, né? Ela surgiu em 96, tem sede em Nova Jessie nos Estados Unidos. E ela, a partir de 2002, se eu não me engano, ela entrou no mercado de figuras de ação, de bonecos. E ela produz várias linhas. Ela produz de terror, de filmes, né? É, de ficção científica e tudo. De lá pra cá não mudou muito, e é uma grande problemática deles, é a questão da qualidade das peças. Muitas peças frágeis em articulações e de acessórios. Visualmente, são lindos, são muito bonitos. Só que tem essa problemática de que eles não são muito resistentes. Um dos caras até cita no vídeo que eu vi, que se você procurar no Google peças de NECA com defeitos, chove imagens de brinquedos de NECA danificados. Braço que soltou na menor manipulação e tudo. Não só eles, os acessórios são muito quebradiços. E eu posso atestar isso com uma experiência pessoal. Ano passado eu postei um vídeo aqui com este Leônidas da NECA Toys. É, que eu fiz até vídeo com ele. Ele foi presente do meu amigo Diego. Quando ele me entregou, a espada tava quebrada. Ele falou, a espada tá quebrada, viu? Eu consertei tudo direitinho. Sabendo dessa história, né? Depois que eu fui pesquisar, eu perguntei pra ele como foi que quebrou. E ele falou que uma semana depois de ele ter comprado, simplesmente ela, tipo, tirando da bainha a espada, ela se partiu. Cadê o controle de qualidade, gente? Esse é o problema. O outro problema é a lida com o público. Eu fui pesquisar outros vídeos. E eu cheguei em um contando que a pessoa que ficava frente das redes sociais, que lidava com o público, tinha um comportamento execrável. De responder mal, de ser agressivo, ser grosseiro com os... Tipo, tá lá o nome da empresa e o cara dá uma resposta torta. Tipo assim, eu acho que quando você trabalha com redes sociais, a gente que tá no YouTube, a gente sabe disso. Você tem que ter uma certa diplomacia pra lidar com as pessoas, mesmo que sejam opiniões divergentes da sua. Eu quero que tá à frente de uma marca que representa franquias. Então, acho que o comportamento aí, no mínimo, é... Como é que um cara desses é posto à frente, né? Tem um lance que as pessoas comentam, que é bizarro também. Os colecionadores de NECA entendem que isso faz parte da experiência de colecionar NECA. Normalizam o defeito, ao invés de reclamar por melhorias. E o que é pior, a própria empresa, em sua descrição, ela trata seus produtos como perecíveis. Peraí, o NECA não é um produto perecível. Quer dizer, mais à frente, o plástico vai degradar, como qualquer outra coleção, qualquer outra marca vai acontecer. Mas depois de 20 anos, não é quando você acabou de comprar. Todos esses problemas, o mais grave, no meu entender, é a resposta do próprio público consumidor. Em um dos vídeos que eu assisti, um dos colecionadores fala uma coisa muito grave, que é verdade. As empresas, elas vão entrando nessa coisa de tornar o produto mais exclusivo. E o consumidor, ao invés de brigar por melhorias de qualidade, ele se concentra na caçada do boneco. Se ele conseguiu dele, beleza. Essa coisa de devorar uns aos outros, em detrimento de buscar coisas de qualidade. E acho que aí, o colecionador, ele tem que se impor o limite. Eu penso que é. É você consumir o produto, sem deixar o produto te consumir. Aí que tá o problema. NECA no Brasil é um troço diferenciado, no sentido de que não é como Mattel, Hasbro, ou Spin Master, que os grandes varejistas vão lá e botam aos montes. A NECA é uma coisa que é mais dívida. Pessoas realmente trabalham com colecionismo e tal. Às vezes, um varejista ou outro pega e puxa alguns pra testar, pra ver se tem saída e tal. Então, eu não sei muito como é que o público aqui é com isso. O rapaz até me perguntou se eu colecionava NECA. Eu falei, não, não é meu foco, de forma alguma. Apesar de achar bonitas as figuras, eu não coleciono NECA. E agora, muito menos. Uma coisa que você nem pode tocar direito, sobre o risco de quebrar. E o que é pior? Com colecionadores que acham que tá tudo bem. Lá, pelo menos nos Estados Unidos, é assim. Eu nunca vi, por exemplo, no Brasil falarem isso. Acho que aqui o pessoal tem um pouquinho mais de senso crítico. Os caras citam esse caso. Ele foi reclamar que ele não conseguiu botar a figura em pé. E o cara falou assim, Ah, mas você não pode mexer nele. Eu acho que se fosse hoje, eu colocava naquela lista de bonecos que eu não faço questão de ter na coleção. Que eu não quero na coleção. É claro que existe contraponto a essa situação. Tem gente que relativiza, diz que isso é normal. Eu fui ler alguns comentários a respeito. Ah, esses caras tão exagerando. Eu tenho peça quebrada também, isso é normal. É normal. Você tem relatos de pessoas com peças de Mattel, que quebra em algum momento. Principalmente quando você tira da embalagem. Às vezes, aquela embalagem com as colações muito duras que realmente acontece isso. Mas o volume de situações envolvendo a NECA Toys é grande. Nos grupos que eu vejo aqui, eu vejo a galera que eu não chego a uma figura nova quando lança. Isso independente de qual marca seja, os caras falam, pô, sai isso aqui, olha essa articulação, olha essa barriga, essa junção da coxa com a virilha. Eles são bem pontuais nas suas críticas. Eles sabem verificar quando a coisa tem qualidade ou não. A gente tem o direito de consumir, mas não de se deixar consumir. Quando você vê que aquilo não tem qualidade, por mais que você queira, não vale a pena você gastar os tubos para trazer uma coisa que você não vai poder mexer direito. Se eu vou comprar seja um Hasbro, um Mateus, um Spin Master, eu quero poder mexer nele sem me preocupar de quebrar. Tem aqueles pequenos cuidados que você toma quando você está manipulando peças, mas você tem que praticamente fazer uma cirurgia quando for tirar ele da caixa e mexer pela primeira vez. A gente paga um preço, a gente tem o direito de exigir. E quando você não reclama, as empresas continuam fazendo porque acham que está tudo de boa. Então, a única coisa que a gente pode fazer é reclamar, é expor o caso. Só para dar um exemplo prático aqui de como é importante que as pessoas reclamem. Olha como é nos joelhos das figuras Origins, por exemplo, né? Agora deu uma melhorada, né? Se você vê as imagens mais recentes de como é, nem se compara. Então, é importante. É para isso que existe controle de qualidade. É para que você possa sofrer de um produto melhor, gente. E aí tem o grande problema. Quando você, que é colecionador, que é consumidor, não se impõe, você vai continuar sendo lesado. Aí a gente vai continuar procurando qualidade nas figuras da NECA. E aí? NECA de qualidade. É, essa foi horrível, mas eu estava aguardando isso para uma ocasião especial. Acho que era essa. Mas eu queria ouvir de vocês. Vocês colecionam NECA, tiveram esse problema, tem esse problema, tem essa preocupação, sabiam dessa história? Deixa nos comentários o que vocês sabem e o que vocês pensam a respeito disso tudo. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, deixe de cobrir o canal agora, coleciona NECA, você é muito bem-vindo aqui a se inscrever e também conheci aqui as redes do canal que estão interligadas aqui com este canal do YouTube. Então, esse pessoal, nunca aceite o que está errado porque é você que está pagando. Muito obrigado pela visita. e até o próximo vídeo aqui no canal Bonecópolis.